Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Quietinha, amandinha. Tá bom, mamãe. Mas e quando eu crescer? Eu vou querer ser uma criança pintadora. Ah, amandinha. Quando você crescer, primeiro que você não vai ser mais criança. Ah, mamãe. Eu vou ser assim. Eu vou ser criança da vida. Tá bom, então. E não é uma criança pintadora. É uma pintora. Ah, uma criança pintora. Até que eu gosto assim de pintar. Eu podia pintar muita coisa legal. Mas e você de casa? Você é assim quando quer ser. Você quer ser o quê? Quer vir aqui pra gente saber. Ah, mas você não me conhece porque você não é nossa criança. Pra ser nossa criança, tem que correr aqui e se inscrever e já ativar o sininho. Já que a amandinha quer ser uma criança pintadora, vou arrumar ela então de pintora. Vamos colocar aqui o sapatinho, minha pintora. Mamãe, o que eu posso pintar? Ah, você pode pintar o que quiser, amandinha. Tem um mundo de possibilidades. Você pode usar a sua criatividade e pintar tudo aquilo que você quiser. Mamãe, eu posso pintar um papá? Ah, amandinha. Você pode pintar o que você quiser. Não tem problema. Vamos colocar essa pulseira na minha criança pintadora, né? Que vai ficar muito fofa. Olha só, amandinha. Isso aqui é uma boina de pintora. Mamãe, mas que legal. Eu vou ficar cheia de estilo. É verdade, amandinha. Você vai ficar muito estilosa. Ah, meu Deus. Mas só essa Amanda mesmo, né? Pra inventar de ser pintora. Olha aí, a boina assim de lado. Ó, amandinha. Toda pintora. Ah, não é nem pra me gambar, não. Mas eu acho que eu sou a pintora mais fofa do mundo. Pintora também tem que usar um avental, amandinha. Pra quê, mamãe? Pra você não sujar a roupa de tinta. Ah, mamãe. Tem aqui uma boa ideia, né? Que a Xinha não suja minha roupinha e depois eu posso ir brincar, né? Isso, amandinha. É isso mesmo. Deixa eu ver. Olha, ficou fofa. Olha que fofinho. Já tem umas manchinhas de tinta, mas não tem problema. Vai proteger o seu vestidinho. Vê só, amandinha, se você ficou linda. Ah, mamãe, eu fiquei uma gasta. Mas acho que tá faltando alguma coisa. Já sei, amandinha. Batom, né? É, mas primeiro, mamãe, você podia pintar minha junha com esse esmalte aqui da Peppa Pig. Tá certo, amandinha. Vou pintar, então, com esse esmalte rosinha da Peppa Pig. A minha pintora vai ficar muito linda. Vou mesmo, mamãe. Não mexe a mãozinha, amandinha. A outra mãozinha. Ih, mamãe, tá ficando fofa, né? Tá sim, você já é minha fofa. E agora tá mais fofa ainda. E olha aqui, amandinha, uma surpresa. Mamãe, a maquiagem! É sim, olha só. Tem aqui blush, tem também aqui sombra. A mamãe vai usar em você. Deixa a mamãe abrir aqui a maquiagem. Eu acho que você vai ficar bonitinha, porque a mamãe vai usar bem clarinho no seu rostinho, amandinha. Vou colocar no seu rostinho esse rosinha aqui. Eu acho que vai ficar lindo. Minha pintora, você vai ficar linda. Do outro lado também. Mas, mamãe, eu já sei, você vai dizer que tá faltando batom, não é isso? É claro, mamãe, tem que baixar um batonzinho. Olha, a mamãe tem esse batom aqui que é um brilhinho, ele é da Barbie, vou passar em você. Então tá, mamãe, vai dar. Abre a boquinha. É! Nem se mexe, amandinha. Pronto, tá bem brilhoso, amandinha. Pronto, amandinha, pode começar a pintar. Oba, o que cheleque eu posso pintar, hein? O que você acha aí de caixa? Quem acha que eu posso pintar? Ah, um bolo! Boa ideia! Um bolo de bacacim. É assim, bolo. Aqui tem o ganulado. Tá ficando bonito, lalá. Mas ficou lindo. Ficou mais bonito que os bolos que a mamãe faz. Mas, Gi, você aí. Isso mesmo, você que tá rindo do meu bolo. Ficou bonito, sim. Ei, não pode rapar fora do meu vídeo e dar like, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti